Você sabe como alcançar suas metas e objetivos? Olá, eu sou o Matos Barreto, esse é o meu sinal, é dessa forma que a comunidade estuda me conhece. Tem gente que às vezes faz um contato perguntando o que é um sinal, é isso, é um sinal nome. E eu sou cofundador do Instituto Libras Escritas e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Eu comecei a refletir esses dias sobre realização de metas, porque determinadas pessoas conseguem alcançar suas metas e objetivos na vida e outras pessoas não conseguem. Eu comecei a refletir sobre isso e eu lembrei daquele filme A Procura da Felicidade, com o Will Smith, que você já deve ter assistido a um filme fantástico, muito bom. E eu já fiz algumas atividades de Libras, inclusive, treinando a partir daquele filme ali, é bem interessante. E naquele filme ali, a gente aprende que você nunca vai realizar 100% do seu objetivo, a sua meta, se você se contentar com 99 ou 99,9%. Você nunca vai chegar ao 100% se você se contentar com 99%. No entanto, embora essa frase pareça extremamente óbvia, muitas pessoas se contentam. Às vezes nem com 99, às vezes com 50%. Não, tá bom, já fiz pela metade. Quer ver uma coisa? Quando a gente tá na escola ou na faculdade, é muito comum que alguém chegue pra você e fale assim, ah, não, eu tirando na média tá bom, passando é o que importa, passando é o que interessa. A média é 7, eu tirando 7 tá bom. Aí se é alguma disciplina ou algum outro curso, a média é 6, não, tirando a média é 6 tá bom. Só que se você mira na média, você sempre vai ficar na média. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão fazer uma banca de concurso, uma banca de avaliação, né, de, por exemplo, banca de proficiência em libras, e a média, o total é 10. A pessoa mira no 8, né, não a média é 8 pra eu passar, e aí a pessoa vai chegar no 6, chega no 7, não chega nem no 8 que ela tava querendo. Por que que isso acontece? Porque se você mira na lua, pelo menos vai chegar nas estrelas, né, tem gente que fala isso. Só que se você mira na lua, a possibilidade de você chegar lá é muito maior. Por exemplo, lá atrás, eu tinha me proposto a postar aqui no canal um vídeo de vez em quando, né, de vez em quando eu ia postar algum vídeo. Como eu tinha mirado nisso, de vez em quando eu postava. Então, um mês sim eu postava, dois ou três meses depois eu postava mais um e tal. Depois eu falei assim, não, eu quero postar vídeo uma vez por semana. E aí eu comecei a postar vídeo uma vez por semana. Depois eu mirei, eu quero postar vídeo todos os dias. E eu comecei a gravar e postar vídeos aqui todos os dias. Somente há umas semanas atrás aí eu não postei vídeo, porque eu tava intensivamente, alucinadamente, num curso de grego, manhã, tarde, noite, de 8 às 10, e eu não consegui pique pra chegar em casa, gravar vídeo, nem pra gravar vídeo de manhã. Eu já tinha falado sobre isso aí, mas eu aprendi coisas muito interessantes com relação ao aprendizado da língua grega. E eu peguei algumas lições preciosas pro aprendizado seu da Libras. Então, por exemplo, seu objetivo é ser fluente na Libras. Ok. Então você quer chegar nesse nível aqui. Só que, se você se contentar a aprender um sinal por dia, cá entre nós você vai demorar muito tempo, 3 mil dias aí, pra você poder aprender os 3 mil sinais fundamentais pra você aprender ou ser fluente na Libras pra conversação no dia a dia, né? Cá entre nós que isso demora pra caramba. Então, como que você pode ser fluente na Libras? Como que você pode alcançar um determinado objetivo em sua vida? Pense o seguinte, imagina um elefante. Como é que você faz pra colocar um elefante dentro da geladeira? Eu li isso num livro bem interessante, uma vez. Você tem que partir o elefante em pedacinhos, você coloca ele lá. Com os seus objetivos, com as suas metas, com o aprendizado de uma língua, é a mesma coisa. Você tem que partir em pequenos blocos, pequenas atividades, pequenos passos que você vai dar todos os dias. E um dos passos importantes pra você treinar com relação a Libras é a memorização de sinais. Então, eu preparei uma aula gratuita pra você. Tem o link logo aqui abaixo. Você pode clicar lá pra que você possa cadastrar o seu e-mail. E você vai receber gratuitamente essa aula aí, que vai te ajudar já a dar esse primeiro passo ou dar esses passos em sequência aí pro seu aprendizado da Libras. Então, parta as suas metas, os seus objetivos em pequenos pedaços pra que você possa realizar seus objetivos aí e não se contente nem com 50%, nem com 60%, nem com 70%. Mire no 100%, siga em frente pra você conseguir alcançar seus objetivos, como eu tenho me esforçado pra alcançar os meus. E um dos meus objetivos é ajudar surdos e ouvintes a terem a liberdade de se comunicarem fluentemente em Libras. Porque eu acredito que a Libras transforma a vida. Se transformou a minha vida, vai transformar a sua vida também. Se de alguma forma esse vídeo colaborou com você, compartilhe com seus amigos. Acredito, pode colaborar com eles também, ok? Dê seu comentário, se inscreva aqui no canal e eu te vejo em nossa próxima aula. E aí, e aí,